Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. O Tênis Feminino Brasileiro promoveu dois importantes torneios no litoral paulista, nas badaladas praias do Guarujá e da Riviera de São Lourenço. O Bate-Bola foi conferir o que melhor aconteceu com o destaque, é claro, para o retorno de Bia Haddad Maia às quadras. A paraguaia Montserrat Gonzalez ganhou todo o carinho do público no Complexo da Sociedade Amigos do Jardim Acapulco e ficou com o título da Taça Estado de São Paulo de Tênis. A jogadora de 21 anos conquistou o sexto troféu de sua curta carreira e o terceiro deles no Brasil. A final foi emocionante com vitória de Gonzalez pelo placar de 1-6, 7-6, com 7-5 no tie-break e 6-2. Este foi o primeiro evento de tênis de alto nível que a Saja organizou e o sucesso anima para muitas outras edições. Bom, pra Taça Estado de São Paulo de Tênis, pra nós aqui do Saja foi muito importante esse evento, porque mostrou o nosso clube Saja a nível internacional. São várias jogadoras de todos os lugares aí do mundo e um evento internacional pra nós realmente foi muito importante. e esperamos que nos próximos anos esse evento continue, né, e nos prestigiando aqui com esse evento para os próximos anos. Precisamos disso pra renovar o clube, são mais tenistas jogando, o nosso condomínio são 2 mil casas, então isso é bem importante pra nós, pra trazer mais tenistas pro nosso clube. Ah, nós temos 8 quadras, todas elas estão em perfeitas condições pra ser usado pra um evento internacional, então isso facilitou bastante, não tivemos que fazer grandes modificações, e esperamos que o ano que vem sejamos aí premiados com esse evento de novo. Bia Dadi Maia marcou sua volta às quadras no Guarujá, depois de ficar 6 meses fora de atividade devido à cirurgia no ombro direito. É, eu operei em outubro, e aí desde então comecei a fisioterapia já na primeira semana, terminei meu trabalho com o Bocão e o Felipe, que acho que até a última parte bola que a gente fez, eu já tava comentando sobre isso, eu já tava procurando treinador, e fiquei nessas de não saber pra onde ir, voltei pra São Paulo, fiquei com a minha família, desfrutei bastante do tempo com meus amigos, com as minhas primas, e conversei com o pessoal na Tênis Rute, acabei me mudando e tô morando no Rio hoje. Meu objetivo agora era conseguir jogar sem dor, era conseguir terminar as partidas saudável, e conseguir fazer o meu melhor, estar feliz e desfrutar o momento que eu fiquei fora das quadras. Então, acho que a missão foi cumprida na semana passada, acho que essa semana também tá aí pra desfrutar, o torneio aqui tá duro, a gente sabe, só entraram duas brasileiras direto nos Challengers aqui do começo do ano, então, pra mim é uma honra poder estar jogando com as meninas, que eu podia estar lá na Europa, tendo que viajar tudo e estar tendo aqui em casa. Então, minhas expectativas são boas, eu acredito que possa ser aí um início muito bom de 2016. O Rio é uma cidade maravilhosa, né, acho que todo mundo que já passou por lá sabe, eu passei cinco anos em Balneário Camboriú, quando eu treinei com o Larri, com o Bocão, e a cidade praiana me conquistou, eu gostei bastante de morar na praia, acho que você tá em contato com a natureza a todo momento, às vezes você quer desestressar, vai pra praia, põe o pé na areia, dá uma relaxada, dá um coco, e acho que isso conta bastante. Esse tempo que eu fiquei em São Paulo, a gente sabe que é complicado, e puxa, tem que fazer a física, pegar o carro, fazer o preparo, e depois ir pra quadra e tal, e ali na Tênis Rute a gente tem tudo unido, eles são uma família, então o que me fez escolher ali é a comunicação entre todos, assim, o preparador com o treinador, com o fisioterapeuta, e o João sempre coordenando junto com o Duda, e todos os atletas ali com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho, que é conseguir alcançar o seu melhor e a cada dia evoluir. Me identifiquei muito com o pessoal lá, até agradeço a oportunidade deles, que eles estão me dando, mas que seja um início de um relacionamento aí longo, né? Olha, mais uma vez, consegui não sentir dor, já tô sem dor, mas é conseguir manter por mais de seis meses isso, que acho que nos últimos três anos, em julho, eu já parei, e parando em julho eu consegui melhorar muito o meu ranking, consegui alcançar o meu melhor ranking ano passado, e eu acredito bastante em mim, eu venho evoluindo, venho olhando muito as meninas jogar, agora que eu fiquei parada também, assisti muito tênis, aprendi muito vendo também, tô olhando as meninas, pô, eu joguei com a Sertéia, tive a oportunidade de ver como que era uma, foi 21 do mundo, então, é, expectativa e planos para os próximos meses é isso aí, é estar sem dor, evoluir jogo a jogo, dia a dia, que, acho que os resultados vão vir como consequência. Eu, bem, modifiquei algumas coisas, é, fiz um trabalho com o bioquímico, que é o Alexandre Cozendei, já trabalhou com alguns atletas, e nós, atletas da Tênis Curti, estamos iniciando um trabalho com ele, é, tem alguns aspectos, fatores diferentes na, na, na ideologia dele, e eu tô confiando, muita, já ouvi muito falar que o meu físico é ruim, às vezes não consigo terminar a partida, tudo, e, pô, semana passada fiz, cheguei a fazer três jogos num dia, fiz dois dias de negra, terceiro set, fiz aí oito, nove set em um dia só, e eu consegui, mais uma vez, confirmar pra mim que já tô sentindo uma melhora, uma evolução, e que eu aguento e que eu posso jogar o quanto for necessário, então, acho que isso tá fazendo bastante diferença. Eu acho que todo mundo tá percebendo o tênis, as meninas e os meninos, os caras tão ficando mais, mais finos, é, ficar mais rápido, é claro que é, que é um objetivo, a gente, eu fiquei muito tempo parada também, eu ganhei bastante peso, é difícil, mesmo cuidando com a alimentação, a gente para o aeróbico, para o, o, o treinamento, e acaba, a gente engorda, a gente perde massa, mas, agora eu já tô conseguindo voltar a performance, pra, alcançar o melhor. Não, a expectativa, de novo, é, cara, jogar o próximo ponto do próximo jogo, eu, nem, imagina, nem esperava, eu ainda, como a gente entrou, assim, primeiro torneio, pô, vamos ver como é que vai reagir, como é que vai reagir o ombro e tal, a gente falou, ah, vamos jogar dupla, vamos, e, pô, ganhamos o torneio, foi, a bolinha, a gente conseguiu, a gente vem jogando bem juntas, ela tá a um nível, acho que mais alto na dupla, ela é uma jogadora muito experiente, mas, a simples também, eu, eu fiquei muito feliz que eu tive chance de fazer vários jogos, jogos, na verdade, né, porque, é, a confiança, ela vem aos poucos, né, e eu consegui, na primeira semana, fazer uma semi, uma final, foi, foi legal, foi, espero que essa semana, eu consiga desfrutar também, que nem a semana passada. Biadade repetiu a campanha do Guarujá, e também foi a semifinal do torneio de tênis da Riviera de São Lourenço. Foi outra semana de partidas disputadíssimas, sob calor intenso. O título, desta vez, não escapou da romena Sorana Cirstea, que assim encerrou um amargar jejum de quase cinco anos, sem a conquista de títulos importantes. Na decisão, a ex-número 21 do ranking, derrotou em difícil partida, a argentina Catalina Pera, por dois setes a um, com parciais de 6-1, 6-7, com 4-7 anti-break e 6-3. O ex-profissional Otávio Della, um dos organizadores do torneio, acredita que o tênis feminino saiu novamente fortalecido, com este inédito início de temporada. Bom, a gente está fazendo um campeonato aqui na Riviera, esse campeonato é uma das etapas de um circuito mundial que teve, a segunda etapa. A primeira etapa ocorreu no Guarujá, as mesmas jogadoras que participaram no Guarujá estão participando aqui. A gente teve presença de jogadoras de mais de 15 países participando, tanto da Europa. Então a gente está muito feliz com o que vem acontecendo, com o resultado do público, com o resultado dos patrocinadores, as jogadoras satisfeitas, a gente teve um bom feedback de todos os envolvidos no campeonato. E é o quarto ano que a gente realiza aqui na Riviera de São Lourenço, ano que vem esse projeto vai voltar de novo, já está confirmado. O circuito inteiro, Guarujá e Riviera de São Lourenço. Então a gente está feliz, esperamos que continue esse sucesso, cada vez melhorando o tênis, cada vez com mais incentivo para jogadoras brasileiras. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os jogos Rio 2016, e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.